A gente começou falando sobre o realismo, sobre a diferença entre realismo e naturalismo, porque o realismo falava da quebra dos valores burgueses, então ele atacava a burguesia, ele mostrava que as pessoas burguesas eram ricas, mas elas também tinham seus problemas. Imagina o que é o amor por instituição social. É totalmente... Gabi está pedindo para entrar? Júlia, fala para ela entrar com o e-mail do CCI. Com o e-mail do CCI, está bom? Ela tem que entrar com o e-mail do CCI, porque não está aparecendo aqui para liberar. Então, gente, o que acontece? Eles falavam sobre esses valores, sobre a mulher que era infeliz no casamento, ele falava sobre a infidelidade, porque quando a pessoa não é feliz no casamento, ela vai procurar outra pessoa. Isso tudo a gente vai ver também no naturalismo, só que de uma forma diferente. Porque o naturalismo, ele não vai mostrar só como era a vida do burguês, mas ele também vai falar das psicopatias. Eu acho que ainda é mais interessante, mas a gente chega já lá. Então, assim, o realismo, ele é muito parecido, o naturalismo é muito parecido com o realismo. A diferença mesmo é temática, é de quem eles vão falar, tá bom? Então, existe uma outra obra do realismo chamado Ateneu. Essa obra é do Raul Pompeia. E essa obra, gente, eu não vou falar de todo mundo detalhadamente, porque fica uma coisa, assim, um pouco chata. Mas só para vocês entenderem como é que ela acontece. O Ateneu é um colégio, um colégio interno, um colégio onde estuda pessoas com muito dinheiro, com posse, e algumas outras que são pobres, mas o colégio abre para caridade. E é claro, evidente que essas pessoas vão ser mais maltratadas, elas vão passar por coisas ruins. Eles têm um diretor que é muito severo, o diretor é muito rigoroso, rígido. Tem a esposa do diretor que é uma pessoa muito boa, mas acaba aí sendo... O personagem acaba se apaixonando pela esposa, porque vê nela uma figura, eu creio, que mais materna do que realmente um amor, assim, mais eros. Mas, de toda forma, acontece. E isso vai fazer o personagem se sentir muito mal. E eles vão passar por situações muito difíceis no colégio, né? Vão se sentir mal, vão se sentir humilhados. Mas, aí, no final, quando ele volta para contar a história do colégio, o colégio está pegando fogo. E isso, para ele, é ruim, né? Porque não deixa de ser a história dele. Então, quando o colégio, um outro aluno vem, um outro ex-aluno vem e coloca fogo no colégio como uma forma de revolta. Então, assim, coisas do passado levaram ações do futuro, né? E a gente vê muito isso. A gente viu casos aí na sociedade onde uma pessoa que se sentiu chateada por algum motivo quando pequeno, lá na infância, e depois voltou no colégio numa fase adulta, como acontece lá em Realengo. E eu falo para vocês uma coisa. É muito importante a gente estar próximo das pessoas, justamente por isso, para entender por que elas praticam determinadas atitudes que não são atitudes sociais, né? Assim, que não valem para a sociedade. Vocês não vão lembrar, é um fato que aconteceu em Realengo há muito tempo, se não me falha a memória, no ano de 2010. Então, acho que vocês estavam, tipo, nascendo, ou estavam no maternal. E esse fato foi chocante, né? E o rapaz que praticou esse crime, que matou algumas crianças, ele voltou a um cenário que era particular dele. E ali ele massacrou, digamos assim, crianças que não tinham nada a ver com o momento dele, mas que estavam na cena do momento dele. Então, assim, são pessoas que vão guardando, né? Essas tristezas para depois praticar algum crime. É mais ou menos isso que acontece. Não é o Sérgio, que seria o principal, que coloca fogo no colégio, mas é como se ele conta isso, né? De forma, como se ele estivesse ali colocando tudo aquilo que ele passou naquele colégio interno, que a vida dele não foi fácil dentro do colégio. Tá bom? Muita tristeza, muita humilhação, muitos abusos. E acaba que quando ele chega na fase adulta, ele conta toda essa história, relata toda essa história, e isso se acaba com a queima do colégio, né? Pega fogo no colégio. Alguém põe fogo no colégio. Então, essas histórias, tanto o Ateneu quanto as histórias de Machado de Assis, elas são histórias voltadas para o realismo. Tem quatro contos que a gente ainda vai falar sobre ele, que são obras do Paz. Aí a gente vai ter que falar de uma forma, não igual eu falei aqui agora do Ateneu, mas a gente vai ter que falar de formas mais detalhadas, né? É pai contra mãe, o alienista, conto de escola, mas esse conto de escola é muito diferente lá do Ateneu, o enredo em si. E o outro é uma noite de almirante. Então, a gente vai ainda falar desses quatro contos de forma detalhada, que elas são realistas, mas eu já vou passar para o naturalismo, porque realismo e naturalismo a gente trabalha de forma conjunta, somente separando ali por temáticas, tá bom? Então, lá no realismo, gente, eu tenho, ou lá no naturalismo, eu tenho uma linguagem bem coloquial. O que é uma linguagem coloquial? É aquela linguagem do dia a dia. É diferente lá da linguagem machadiana, né? A linguagem machadiana, ela não é uma linguagem clássica, mas ela é uma linguagem bem, ela é uma linguagem bem quadrada nos padrões, nas normas, né? Dramaticais, e não existe tanta coloquialidade. É diferente, por exemplo, quando você pega uma obra naturalista como o Cortiço. O Cortiço, gente, é uma obra, assim, super... A dinâmica dele é perfeita. Eu não sei como foi que o Aloysio de Azevedo conseguiu colocar tantos personagens, tantos clímax, tantos enredos numa única obra, tá? E ele consegue fazer isso muito bem, porque ele é perfeito, né? Mas é uma obra... Por que tem que usar uma linguagem coloquial nela? Porque é a linguagem do dia a dia das pessoas, né? É como a Rita Baiana, que a personagem fala, é como o João Romão, que é um português complicado. Eu não vou dizer ladrão, mas eu vou chamar de complicado, porque se chamar de ladrão vai ficar chato. Eu vou ter que explicar para vocês que ele termina a obra sendo um barão, né? Sem nunca ter sido preso nem nada, mas eu vou explicar depois por que ele é considerado um ladrão. Eu tenho personagens do dia a dia, né? Pessoas que vieram, por exemplo, de Portugal, sem um estudo, vieram para trabalhar no serviço braçal mesmo, tipo, quebrar pedra na pedreira, né? Tem uma pedreira, que é desse João Romão, e ele vem para quebrar pedra. Então, ele não vem com um português rico, né? Em palavras. Então, assim, já é um português mesmo do dia a dia, do povão, tá bom? Por isso que a gente fala linguagem coloquial. Observação da realidade. Gente, é muito, assim... Não existe as filosofias, por exemplo, que existem lá no livro de Machado de Assis. Não existe aquela de falar igual o... Igual o... O Dom Casmurro fala dele mesmo, né? Igual o Brascubas fala dele mesmo. Não, muito pelo contrário. A gente vê que ele vai relatando a vida de cada personagem. Alguns ele chega a dizer o que pensa, né? E como são, mas ele vai mostrando que é mesmo um relato que é uma observação, tá? Ele vai olhando as coisas que estão acontecendo em volta do cortiço e vai escrevendo sobre a vida de cada pessoa do cortiço. Lá é focado, gente... O que eram os cortiços? Eu nem vou falar de forma detalhada da obra hoje, porque a gente precisa entender algumas coisas do contexto, tá bom? Mas primeiro eu vou terminar aqui a parte de característica. Então, o retrato objetivo da sociedade. Todo mundo sabe que o realismo, ele sempre foi totalmente... Que ele é um retrato, né? Que ele trabalha com a objetividade. Aí a gente tem o evolucionismo, cientificismo, positivismo. A descrição de ambientes e personagens. Que é assim, bem... É bem descritivo mesmo. Dentro da narrativa, a gente vê características das pessoas e a gente vê características dos ambientes. E os problemas humanos e sociais. Lá no realismo, a gente vê mais a questão lá da relação social entre as pessoas. Dentro do naturalismo, a gente vê uma coisa bem animalesca mesmo. A gente chama isso de zoomorfismo, tá? Então, a gente começa a perceber dentro da obra que as pessoas agem de forma instintiva. Por quê? Porque não tiveram uma educação. Porque não foram à escola. Porque a grande parte deles não tem mãe, mas não tem pai. E isso tudo já era problemas sociais naquela época. Então, o que é um cortiço? Primeira coisa que vocês precisam saber. Era um lugar onde a pessoa... Na verdade, o João Romão, que é o dono do cortiço, ele não aceita que chamem o cortiço de cortiço. Ele quer que chame de estalagem. Estalagem. Ele grita isso o tempo todo. São quartinhos que ele faz. Ele compra um terreno e enche quartinhos. E aluga esses quartinhos. É um único banheiro ali para todo mundo. Os quartinhos são pequenos, próximos uns dos outros. Quem são as pessoas que moram nesses cortiços? A mulher que... A única coisa que sobrava para ela de profissão naquela época, gente, era lavadeira. Por quê? A mulher não tinha oportunidade de estudar. A mulher não podia trabalhar se o marido não deixasse. Ela tinha ali vários problemas que acabavam deixando ela sem... Na hora que o marido ia embora, tudo que restava para ela era lavar roupa. Tanto é que no próprio cortiço tinham as tinas. As tinas eram tanque de roupa. Então, ali elas ficavam lavando roupa de quem? Das burguesas que moravam muito perto. Porque esses cortiços, eles eram na orla ali do Rio de Janeiro. Eles viviam ali em Botafogo, na orla, olhando para o mar. Lindo maravilhoso. Está lá o cortiço e funcionava. E do lado tinha a casa de um barão. Do lado tinha a casa de um advogado. Do outro lado tinha uma casa de um... Dono de uma loja, que era um burguês, que era um empresário. Então, eles viviam ali todo mundo junto. E é claro e evidente que aquela sociedade diferenciada, tipo a do empresário, a do advogado, a do fulano lá que... A casa ficava do lado do cortiço, mas eles não conviviam com aquelas pessoas. Eles ficavam assistindo os espetáculos que havia no cortiço. Então, todo dia era uma briga, todo dia era uma guerra. Era no banheiro, era na hora de lavar roupa. Então, lá nas Chinas, o João Romão alugava as Chinas. Ele vendia o sabão, ele vendia a água. Então, ele, além de ganhar o dinheiro do aluguel, ele ainda ganhava o dinheiro de tudo aquilo que funcionava dentro da propriedade dele, que era quase uma lavanderia, vamos dizer assim, né? E ainda ganhava o dinheiro porque ele tinha uma mercearia e ali as pessoas ficavam devendo. E é claro e evidente que ele vendia por um preço muito mais alto. Agora, o João Romão, ele era um português que chegou aqui sem nada. E ele se juntou com uma escrava que tinha algumas moedas. O nome dessa escrava é Bertoleza. E a Bertoleza, ela é uma escrava fugida. Naquela época, gente, os escravos fugiam. Se eles não tivessem uma carta, chamada de carta de alforria, eles nunca eram libertos. Então, eles tinham que ter essa carta dos seus senhores. Alguns senhores davam por bondade mesmo. Outros acabavam, depois que veio a lei, eles acabaram tendo que entregar essas cartas para os escravos. Mas no caso da Bertoleza, ela não tinha. Então, ela tinha um senhor, ela tinha um dono, ela tinha vindo fugida. E aí, olha só que ironia. Ela não queria ser a escrava de um senhor, mas ela acabou sendo a escrava de um romão, que fazia dela gato e sapato. Então, ela servia o João Romão de empregada, ela servia o João Romão como mulher, ela servia o João Romão como empregada da mercearia. Tudo era a Bertoleza. Então, assim, ela passava o dia todo trabalhando para ele. E ainda era, de certa forma, a mulher dele. Só que ele não considerava isso de forma alguma. Ele usava a Bertoleza o tempo todo. E aí, quando ele cresceu um pouco mais, que ele multiplicou o dinheiro da Bertoleza, ela falou para ele, ô, João Romão, dá um jeito aí de você comprar a minha liberdade. Ele, não, eu vou comprar a sua liberdade. Infelizmente, ele foi lá, pegou a carta de um outro escravo, fez uma alteração, e colocou o nome da Bertoleza e falou, não, você agora já está livre, você é um escrava livre. Mentira. Ele não libertou a Bertoleza. Aquela carta era mentirosa. Era falsa. E aí, mas ele sabia quem eram os donos da Bertoleza e tudo, mas nunca denunciou ela. Claro que ele não ia denunciá-la, porque ela servia de tudo para ele. E todo o dinheiro dela era na mão dele. Todo, todo, todo. E aí ele faz a primeira estalagem, depois ele compra uma... E aí ele tem a mencearia na estalagem, depois ele compra uma pedreira, e ele vai crescendo, 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 até que ele fica rico. E aí, dentro do cortiço, a gente vai ter várias histórias, histórias incríveis, né? Histórias como a da Rita Baiano, uma mulher naquele período totalmente desprendida de tudo. Ela namorava quem ela queria, ela tinha relações com quem ela queria, então ela era uma mulher desprendida, mas, em compensação também, a vida dela era do jeito dela. Por que Rita Baiano? Porque ela dançava muito, né? Ela gostava daquelas rodas de tambor, e aí as pessoas já tinham origem ali bem voltada para a religião mesmo, do candomblé, então eles tocavam, quando tinha roda de tambor, ela era uma das que mais dançava, e ela dançava maravilhosamente bem. Mulher imensamente sedutora, né? E por conta dessa sedução que ela fazia com os homens, é que ela mesma se sustentava. Mas vale lembrar que ela não era uma prostituta. Rita Baiano, ela era uma mulher totalmente livre de tudo e de todos. Ela fazia o que ela queria e desejava, e quando ela desejava conquistar um homem, ela conquistava, que foi o que ela fez. Ela conquistou um moço chamado Jerônimo, um português, que acabou de chegar ali pelo cortiço, estava se adaptando, veio para trabalhar na pedreira do João Romão, conseguiu um emprego, um homem de muita força e muito bonito, e casado com uma mocinha, agora eu não vou lembrar, Esperança, o nome dela era Esperança. E aí ele casa com a Esperança, gente, casado com a Esperança, e infelizmente ele dá uma desviada, né? E larga a Esperança pela Rita Baiano. Mas que contraste! Uma mulher que fazia tudo pelo marido, cuidava do marido, era fiel, era boazinha, e aí ele casa com uma totalmente diferente. Mostrando o quê, gente? Os dois lados da moeda. Jerônimo não vai se adaptar à Rita Baiano, por mais amor que ele tenha a ela, ele não consegue se adaptar. Primeiro que ele não consegue se livrar nem dos ex-namorados dela, ela é cheia de namorado. E aí chega um, chega outro, ele chega a ser esfaqueado em uma dessas visitas que um ex-namorado dela faz a ela, ele chega a ser esfaqueado, é socorrido, consegue sobreviver, e volta para a Esperança. Volta para a Esperança não porque a ama, mas porque do lado dela ele se sente mais confortável. Esse era o tipo de relacionamento que o homem procurava naquele período. E a Rita Baiana, graças a Deus, dele ir embora, porque ela também está se sentindo muito mal com aquela situação que ela não nasceu para ser de um homem só. E aí, andando ainda ali pelo cortiço, a gente encontra outras pessoas como a Pombinha. A Pombinha é uma moça com 18 anos, e que a mãe quer que ela case, porque a mãe dela vivia bem mais ela, mas com a morte do pai, elas acabaram indo para o cortiço. E a mãe dela morde e diz o gosto de viver no cortiço. A mãe dela acha que aquilo sujo, imundo, todo mundo é feio, ela não aceita a vida que as pessoas têm no cortiço. E não sabe ela que uma das amigas dela, da alta sociedade, que é a Léo, e a Léo é uma prostituta francesa. Aliás, ela é uma francesa, mas ela vive da prostituição. Só que a mãe da Pombinha não sabe disso. Inclusive, ela é madrinha da Pombinha. E aí, a Pombinha chega aos 18 anos sem menstruar. Por quê? Psicológico mesmo. Ela está prometida para um senhor, para casar com um senhor. Um senhor que daria estabilidade a ela e a mãe dela. Só que esse senhor já é um senhor e tal. E ele fala, eu não posso casar com uma menina, porque ela ainda é uma menina. Não tem aquela história de ser moça, de ser moça, ser menina e tal? Pois é, ela ainda é uma menina e eu não posso. Então, psicologicamente, a Pombinha não consegue, ela trava o amadurecimento do próprio corpo para não casar. porque ela não quer de forma alguma casar, muito menos com aquele senhor. Só que em um desses encontros entre a mãe e a madrinha, a mãe dela termina ali de almoçar e dorme. E a Léo leva a Pombinha para o quarto. E lá ela descobre o que é o amor. Então, aí vem a questão do homossexualismo. Naquele período, o homossexualismo, naquele período, o homossexualismo era algo que era escondido, muito, muito escondido. As pessoas não falavam sobre isso, não podiam falar sobre isso, né? Na sociedade muito conservadora, entre aspas, porque o meio do cortiço não existia conservadorismo, tá? Por isso a questão do homorfismo. É como se eles não conseguissem controlar seus instintos. Eles põem para fora aquilo que eles são. E a Pombinha, ela acaba tendo um relacionamento com a Léo. e daí ela se torna uma mulher, tá? Claro e evidente que não vai casar com o senhorzinho lá, vai fincar o pé e vai ficar com a madrinha dela, que é a Léo, e se torna prostituta junto com a Léo. Elas vão viver super bem, vão ter muito dinheiro, mas as duas vão ser prostitutas. E ao mesmo tempo, vão viver um romance, tá bom? A mãe da Pombinha não resiste, fica louca. Louca daquelas que saem pedindo na rua dinheiro, que vivem na rua, pinéu, pinéu, pinéu de tudo, por não acreditar no que a filha teria virado. Na cabeça dela, foi tragédia em cima de tragédia. Então, a mãe não suporta a realidade e acaba não querendo mais saber da Pombinha, tá bom? Então, é uma obra onde ela vem, além dos fatos históricos que a gente tem aí, que é a proclamação da república também, então, eles querem um novo governo, e eles são partidários, tá? Quem é da monarquia é da monarquia. Quem é da república é da república. Inclusive, grande parte do cortiço é da república. Mas o João Romão já não é. E aí eu vou entrar de novo na história do João Romão. Vocês veem como a gente entra e sai o tempo todo, né? E o João Romão, no início, ele tinha uma função quase que de delegado do cortiço. Para vocês terem uma ideia, todas as brigas que tinha lá no cortiço, quem resolvia era o João Romão. Então, não se chamava a polícia, nem nada disso. O próprio João Romão determinava quem ia o quê. Então, além da polícia, ele também era o juiz. E ele também determinava a sentença para as pessoas. Então, ele tem o Pedro, que é um funcionário dele, que ele deve muito para o Pedro, porque ele roubava não só a mercolesa, ele roubava qualquer pessoa que ele tivesse a chance. já devendo muito ao Pedro, que era um funcionário lá da... vocês não conhecem esse termo, budega, né? Vocês não conhecem. É um termo bem nordestino. Ele... mas não era assim quem era falado. Eu que falei budega. Lá era um mercadinho, ele chamava mil mercadinho. Budega é porque vende de tudo, né? Tudo tem lá. É um termo nordestino, é um mercadinho pequeno. João Cavalho. E aí, o que acontece? Nesse mercadinho, tinha esse Pedro, que era um funcionário. Aí, o Pedro vai e passa, vai e tem um relacionamento com uma menina, né? Meio que falsado, mas está ali no calor da emoção e acaba tirando a virgindade da menina e a menina engravida. E aí, quando a mãe descobre que é uma gravidez, fica louca. Não porque ela está preocupada com a filha ou o que aconteceu com a filha ou o fato de ter sido forçado. Nada. O problema da mãe é sustentar mais uma boca. E a mãe fala com essas palavras. Mais uma boca. Mais uma boca para eu sustentar. É uma mãe extremamente cansada. O marido foi embora, largou a família. Era muito comum, nessa época, os maridos largarem a família e não voltar nunca mais. Hoje, você ainda acha ele, né? Seja pela justiça, seja por WhatsApp, seja de qualquer forma. Naquela época, não. Ele ia embora e nunca mais voltava. E ali, aquela mãe tinha que, muitas vezes, com seis, sete, oito filhos. E esses filhos, gente, eram cuidados de qualquer forma. Então, esses filhos já traziam outros filhos para casa ou traziam problemas para a mãe, né? Eram presos, viravam bandidos. Então, a mãe já tinha aquele tanto de problema para resolver, morando num cortiço, lavando roupa para fora, para pelo menos dar o básico, que seria o comer. Aí, ela fica ali gritando, mais uma boca, mais uma boca, né? Desesperada. Então, ela vem, como a gente fala no dito popular, cria um barraco. E aí, o João Romão chega e fala, peraí, o que está acontecendo aqui? Ah, estão querendo pegar o... Estão querendo pegar o Pedro, porque ele desvigilou essa mocinha aqui e a mocinha agora está grávida. Aí, ele fala, não, ele vai assumir. Ele é meu funcionário. Ele vai ter que assumir agora a menina, né? E aí, ele promete mundos e fundos, promete que o menino vai cuidar do filho, vai cuidar da mulher, vai tudo. E ele desfaz aquele rolo que tem ali. Desculpa. Ele desfaz aquele desfecho ali, já foi feito por ele, ele já deu ordem para todo mundo. O Pedro vai criar o filho, a menina vai embora, porque depois ele vai casar e tal. Só que durante a noite, ele fala para o Pedro, como ele deve muito dinheiro para o Pedro, ele fala, vai embora. Ele fala, mas você não vai me pagar? Ele diz, não, eu já estou te ajudando. Você vai fugir, vai para outra cidade e essa mulher nunca mais vai te ver. Você tem que cuidar da sua vida. Ou seja, ele ajudando, ele deu um dinheiro para ele apenas fugir. Ter ele ajudando na fuga do Pedro, o Pedro deve a ele. Então, o Pedro nunca mais vai cobrar nada dele, porque ele ajudou o Pedro a se livrar daquela situação. porque foi ele que conseguiu fazer a moça ir embora e parar de gritar lá na porta do cortiço que o Pedro era o culpado pela gravidez dela. Entende? Então, é claro que hoje, se a gente fosse colocar isso no patamar de justiça, o Pedro estaria enrolado. Por N coisas. Uma é ele, é um estupro. O segundo, ele teria que cuidar do filho. Ele teria que, pelo menos, pagar uma pensão. Era o mínimo. E aí, o João Romão promete mundos e fundos para a moça e depois ele mesmo manda o Pedro embora. Ele consegue fazer o Pedro fugir. Tem uma outra situação também, esdrúxula, que é de uma moça que ela até gosta do marido dela, mas o marido dela é estéreo. E segundo as normas, principalmente a do casamento, a gente casa para reproduzir. E quando o homem não pode ou a mulher, isso faz com que o casamento até acabe, porque tem que reproduzir. Seria essa a função. Naquele período, gente, existe uma profissão chamada ama de leite. Hoje não tem mais. Hoje a mulher que, por algum motivo, não pode amamentar a criança, primeiro, praticamente, ela é obrigada a amamentar a criança depois que ela tem a criança, porque hoje a gente sabe dos benefícios do leite materno. Hoje as mulheres são conscientes, então elas amamentam por consciência, porque são conscientes dos benefícios que isso pode trazer para os filhos. Mas naquela época as mulheres não queriam amamentar, principalmente as ricas. Primeiro porque incomodava, segundo porque dói, terceiro porque deixou, o corpo da mulher se modifica, não vou ficar falando de partes, não precisa, vocês já entenderam muito bem. Acho que vocês entenderam. isso não entenderam, mas não vou explicar. Então, assim, as mulheres, elas para preservar o corpo, a forma, elas não amamentavam. Então, elas contratavam outras pessoas para ser ama de leite. Isso gerava dinheiro. Então, gerava dinheiro e as mulheres pobres que pariam, vou usar esse termo, parir porque é usado assim na obra, não falei para vocês, a linguagem lá é a linguagem do dia a dia. E as mulheres que pariam, tinha leite. Então, eu pagava para armamentarem os meus filhos. Era uma profissão, viu? Ama de leite. Tanto é que em algumas obras a gente vai ver isso como irmãos de leite. Eram meninos que tinham mamado na mesma escrava ou na mesma ama. Alguns chegavam a chamar essas mulheres de mãe por um determinado tempo. e essa moça, ela era doida para ser ama de leite. Nossa, ela queria muito ganhar dinheiro sendo ama de leite. Só que o marido era estéreo e ela não conseguia engravidar. Então, ela arrumou um outro rapaz lá dentro do cortiço mesmo e tem relações com ele visível no meio da rua. É tipo assim, eles não procuram um espaço, um lugar. Daí vem a questão de novo do zoomorfismo. muitas vezes era de trás do cortiço. E quando eles saíam dali daquela relação, muitas vezes eles vinham arrumando a roupa ainda e não tinham problema nenhum com isso. Então, era muito diferente de como fazia a burguesia. A burguesia era completamente oposta. Era tudo camuflado. Mas eu ainda vou chegar na parte da burguesia e dessa obra, viu, gente? Então, ela vai trai o marido. O marido põe ela para fora, xinga ela todinha, briga, joga as coisas dela na rua. E era engraçado que isso fazia parte de todo mundo. Cada briga dessa, todo mundo participava, inclusive o João Romão, que acalma o moço, né? Que fala, não, isso foi só um chifre, pode ficar tranquilo. Coloca ela para fora e está tudo certo. O quartinho é seu, quem paga é você, não tem problema em colocá-la para fora. A moça acaba sendo ali subjugada, não é apedrejada, pelo menos. mas vai ser julgada pelas pessoas e ela acaba sendo acolhida por Rita Baiana, que adota todo mundo que tem problema no cortiço. Rita Baiana tem o prazer, né, de acolher todas essas pessoas que têm esse tipo de problema, como a pombinha. Quando eu falo problemas, são os problemas que eles dizem que a sociedade tem. Olha a quantidade de psicopatia que a gente já percebeu aí. A gente tem o João Romão, que é um interesseiro. A gente tem a Bertoleza que é escrava e não percebe a escravidão dela pelo João Romão. A gente tem a Rita Baiana, que é uma mulher independente, mas que no fundo, no fundo, ela não desenvolve, né, ela não consegue se manter, ela vive com o que os outros dão, ela deve aluguel para o João Romão, ela, né, ela não consegue se manter. A gente tem aí uma mulher que quer ser ama de leite e que por causa disso ela acaba traindo o marido. a gente tem a Pombinha. Tudo isso é psicopatia, gente, tá? Bom, e aí, voltando ao João Romão, que era um pobre, que era um um cara do cortiço como os outros, ele começa a ficar rico. Rico, 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 rico. E ele tem um problema com o vizinho do lado e eles moram na cidade de Botafogo. Ele tem um problema terrível com o vizinho do lado. Quem não tem problema com o vizinho, né, que atira a primeira pedra. E esse vizinho é chamado Miranda. Ele tem, ele é rico, ele é empresário e ele tem uma mulher que ele olha pra ela com aquele olhar maravilhoso, mas que ele não ama. Ele casou por conta do nome dela. Miranda é um burguês, não é um aristocrata. Ele não tem nome, ele tem dinheiro. E ele casa com essa mulher porque o sonho da vida dele é se tornar um barão. Pra ele se tornar um barão, ele tem que casar com alguém pelo menos, mais ou menos. Então, ele vai, casa com essa moça, que é a mulher dele. Essa mulher faz tudo pra chamar a atenção dele. No fundo, no fundo, ela gostaria de manter um casamento legal com ele. só que ele só pensa em trabalhar, ele só pensa em enriquecer porque ele quer ser barão. Uai, Simone, como é que ele vai ser barão se ele não nasceu dentro da aristocracia? Gente, o barão, ele é um título que você ganha pela monarquia, a corte te dá esse título, mas pra isso você precisa fazer uma doação pra corte. Por isso que nesses países monárquicos aí, igual a Inglaterra, por exemplo, a rainha tem não sei quantos castelos, é o castelo, não sei de que, não vou nem ficar citando nomes aqui que eu vou errar um bocado. Então, ela tem vários castelos porque alguém doou, alguém construiu aquele castelo e deu a ela. Alguém deu uma joia caríssima pra ela, tá? Então, eles vivem do que as pessoas muitas vezes doam tão, em forma de joia, de dinheiro, de que forma seja, e ali você ganha o título. Só que o engraçado é que o Miranda, ele queria porque queria o título de barão e ele consegue. Porém, quando ele consegue o título de barão e o João Grilo, o João Grilo, já tô confundindo as obras, o João Romão vai na aba, vou explicar como é que o João Romão vai na aba, o Brasil se torna república e aí acaba essa questão da monarquia, esse poderio da monarquia, esse poderio dos títulos. não é que o título perdeu o valor, não, ele continuou sendo barão e os filhos dele levam esse título, tá? Mais adiante, o problema é que o Brasil perdendo o... perdendo ali a monarquia, se tornando república, tira, né, o poder desse título, já não é mais ou o barão, é um barão, um barão, acabou. e ele põe todas as expectativas de vida dele nesse título, esquecendo a família. E aí a mulher dele trai ele com o advogado dele, a mulher dele trai ele com um outro menino que ela traz para dentro de casa chamando ele de sobrinho, e a mulher dele pinta e borda para tentar no fundo, no fundo chamar a atenção dele e isso vai ser péssimo porque não vai conseguir. Aí vem uma crítica à burguesia, então é o casamento por interesse, por instituição social, não por amor, apesar dela tentar viver um feliz casamento, ela não consegue. Então é cheio de problemas, cheio de lamentações, então ela chama ele para ir a uma determinada festa, ele não vai porque não quer acompanhá-la, porque está com raiva, magoado, ferido, porque ele sabe que ela trai ele. E não pode fazer nada porque ele não pode separar dela, ela tem um sobrenome. Ela não tem título, mas ela tem sobrenome. E ele casa exclusivamente com ela por causa disso, tá bom? Não vai ser feliz nenhum dos dois. Cria lá a filha de qualquer jeito. Aí quando o João Romão, aí eles começam a brigar porque o Miranda é rico e é vizinho do João Romão, do cortiço, e ele fala tira esse cortiço daí, eu não quero, aí o João Romão quer comprar o quintal do Miranda para aumentar o cortiço. Deus me livre, eu não quero esse povo perto de mim. E eles assistem, a mulher dele, a filha dele, assiste a todos os espetáculos, lá da casa delas, do camarote, e elas assistem todos os espetáculos que tem no cortiço e acham horrível, abominável, tudo aquilo. E aí o João Romão começa a ter o dinheiro, não tem o prestígio, mas tem o dinheiro. E aí o que ele faz? Ele, o Miranda começa a perceber que o João Romão tem dinheiro, começa a tratá-lo bem, isso já lá do meio da obra para o final, que até então eles só brigavam. e ele fala para o João Romão fazer a proposta, para ele que vai se tornar barão também, vai doar parte do patrimônio que ele tem, quer ser um barão também, quer ser o bambambam da vez, mas ele quer a filha dele para o casamento. Filha dele é um, meu Deus, canta ruim que misericórdia. O dia que ela bota para cantar, ninguém quer ela dentro de casa, porque ela faz canto, ela faz piano, faz um monte de coisa lá que só os ricos faziam, porque faz questão de mostrar que a filha dele é filha de um barão. E aí o João Romão fala, não, deixa eu casar com sua filha, porque eu sou rico, e ele era rico, já estava cheio do dinheiro. E aí o João Romão, já muito rico, porque quem vai enriquecer é a pedreira que ele tem, que ele comprou, e pede a menina em casamento. e o pai dá, só que ele tem que se livrar de quem? Da Bertoleza. Porque apesar da Bertoleza não incomodar ninguém, todo mundo sabe que o João Romão tem um caso com a Bertoleza, né? E aí ele fala, não, você tem que se livrar daquela escrava, se você não se livrar dela e não tem casamento. O que que o João Romão faz? Manda, denuncia a Bertoleza para o dono dela. Gente, horrível. O final da obra é falando sobre isso, né? Que quando o dono dela chega, ela está tratando um peixe. E aí quando ela abre o peixe para fazer para o João Romão, ela olha e já se depara com a polícia e com o verdadeiro dono dela. E aí ela vai e passa a faca na barriga. Claro que nem fala barriga, fala bucho mesmo. É bem animalesco a forma que eles falam das pessoas e é assim com esse termo que ele fala, mas infelizmente ela não, não, ela prefere a morte, aí vem a questão do suicídio, outra psicopatia social. Ela prefere a morte do que voltar a ser escrava, né? Quando na verdade eu não sei qual era a diferença que existia aí se ela continuava sendo escrava. Você vê que ela não consegue ter um discernimento entre o que era ser escrava na fazenda que ela trabalhava e ser escrava do João Romão. Então percebam que a falta de estudo dela, a falta de pensar dela levava ela ao erro. Isso é também aí mais uma psicopatia que a gente vê que é a questão do suicídio, ela entrega a morte ao invés de tentar lutar, né? Porque naquela época a gente já estava perto do da abolição, da escravatura, tudo já levava, tudo já indiciava a abolição. Só que a Bertolesa não tinha conhecimento, tá? Ela não sabia. Alguém está perguntando aí que obra é essa? É o Cortiço, tá bom? Cortiço é de Aloysio de Azevedo, é uma obra magnífica. Bom, e eu estou fazendo aqui um resumo do resumo do resumo porque a obra é imensa. Não é uma obra que seja tão grande, mas ela é muito rica em detalhes e muitos personagens. E aí eu estou mostrando para vocês aqueles personagens onde a gente enxerga as psicopatias, cada um com o seu problema, né? É a mulher que trai marido porque quer ser mãe, que não consegue ter o filho, é o João Romão que é um ladrão, eu vou chamar de ladrão, não é chamado assim na obra, mas para mim é um roubo que ele faz com o Bertolesa o tempo todo. E ele não só rouba o Bertolesa, não, ele rouba todo mundo do Cortiço, porque o sabão dele é mais caro, a água dele é mais cara, o tanque dele é mais caro, os quartinhos dele são mais caros, né? E por final, que eu já sei que eu vou ter que encerrar, que já está acabando aí o tempo, eu tenho que falar do finalzinho, que é o Cortiço pegando fogo, né? Vai ter uma revolução no Cortiço e o Cortiço pega fogo. Gente, isso não aconteceu de verdade? Aconteceu. Não é uma obra que traz os fatos, mas ela é baseada ali no que aconteceu. E voltando aqui à cidade do Rio de Janeiro rapidinho, os Cortiços, eles eram distribuídos nas orlas, ali muito próximo do pessoal rico, né? Do Senado, das coisas, e aquelas pessoas, elas trabalhavam para essas pessoas ricas, para os aristocratas e os burgueses. Era tudo junto e misturado. E quando a capital, né, se tornou república, o país se tornou república, a capital que era lá no Rio de Janeiro, eles começaram a tirar os cortiços da orla ali, da beira do mar, separaram, né, os ricos dos pobres. Os ricos ficaram na orla, por isso que a orla do Rio de Janeiro ali é toda linda, você chega ali em Copacabana, em Panema, tudo maravilhoso, aqueles prédios lindos, a cara da riqueza, né? E os pobres foram fazer o quê? Foram subindo o morro, tá? Essa é a formação do Rio de Janeiro. Por isso que atrás ali da orla a gente tem as favelas, que hoje a gente não chama de favela, a gente chama de comunidade, mas na época em que elas foram formadas, elas eram chamadas assim, as favelas, os morros, né? Você atravessa a rua ali, tem a Avenida Brasil, depois você atravessa a outra rua, que eu esqueci o nome, que é o nome de uma santa, e depois, logo em seguida, já começa ali o pé do morro, a favela mesmo, a comunidade. Por isso que o Rio de Janeiro tem essa formação. E aí, eles não podiam ir para longe. Como é que eles iam trabalhar? Como é que iam lavar roupa para as burguesas, para as baronesas? Como é que eles iam cuidar daquele povo? Se o emprego que eles tinham, dos funcionários públicos ali, dos que tinham dinheiro, se o emprego que eles tinham, quem davam a eles era justamente esse povo. Então, eles não podiam ir para longe. Por isso que eles começaram a construir seus barracos no morro. E hoje a gente tem a formação ali do Rio de Janeiro. A frente ali toda de gente mais rica, nobre, e por trás a gente tem as comunidades, que hoje funcionam, né, gente? Muito bem. Alguém falou? Fala, meu amor. De que ano que é essa obra? De que ano? Quem? 1.889. Ai, muito obrigada. Porque a obra inicial de Aloysio de Azevedo foi o Mulato. A gente também vai falar dela, tá bom? Mas o Mulato, ele não tem esse... Como é que eu poderia dizer? Ele não tem essa... São menos personagens e ele não traz essa... Também tem as psicopatias, mas ele não traz essa quantidade de pessoas elencadas que nós temos lá no cortiço. Tá bom? E é isso, gente. O cortiço acaba pegando foco, como acontece de verdade com todos os cortiços que existiam lá no Rio de Janeiro, tá bom? E é por isso que esse pessoal do cortiço migrou lá para o morro hoje e deu origem às comunidades. Alguém quer comentar alguma coisa? Sim, mano. Você pode postar essa aula no class depois? Sim. Na verdade, eu ainda não postei porque eu não tinha terminado os slides. Assim, não tinha terminado de falar de todos os slides, né? Mas está na hora mesmo de já te postar. Vou postar, tá bom? Tá, obrigada. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Deixa eu ver se tem pergunta aqui no chat, porque às vezes a pessoa está sem o microfone ou fica com vergonha, né? Oxe, Simone. Só queria falar que o resumo que você viu ficou... O que você fala, né, Bodega? Cadê o... Cadê o... É... Deixa ele ver mesmo. É o cortiço. Gente, é isso. Ninguém fez nenhuma pergunta aqui no chat, né? Os últimos aqui que eu vi são coisas que já foram respondidas. Tá bom? A questão do MIT lá, que vocês falaram no início da aula, vocês podem falar diretamente com a Mara, tá? Tá? Tchau.